A prisão foi feita ontem em São Félix do Xingu, no estado do Pará. Ricardo César da Costa estava foragido desde o ano de 2014, quando foi acusado de ser o mandante de um homicídio aqui em Caruaru. A vítima foi Marco Antônio Bezerra da Costa, de 49 anos, que na época era vice-prefeito da cidade de Cumaru. Ele estava trafegando pela BR-104 quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram vários disparos contra ele, que morreu no local. A motivação do crime teria sido um desentendimento por conta de uma desapropriação de terra que teria acontecido em Cumaru. Desde então, a polícia recebeu várias informações sobre o paradeiro de Ricardo, mas agora conseguiram prendê-lo. A gente vem monitorando ele, tentando prender em algumas situações e na data de ontem, em conjunto com a polícia do Pará, a polícia do Pará conseguiu deter e dar o cumprimento de prisão preventivo, expedido pela vara do júri de Caruaru contra a pessoa do Ricardo Cocha. Inclusive, ele estava usando documentos falsos, com o nome de Franklin Júnior Ferreira, e também vai responder por isso. Ele foi também na oportunidade autuado em flagrante pelo uso do documento falso, estava usando o nome e documento falso, foi autuado por esse crime e está à disposição da justiça, tanto do Pará quanto também aqui da justiça de Pernambuco.